No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo aqui no canal E antes de começar o vídeo galera, quero lembrar de vocês aí Que estamos fazendo aí uma propaganda para o OneFootball Que velho, na moral, é o melhor aplicativo de futebol Com certeza eu recomendo pra vocês Eu não recomendaria, não faria propaganda de algo que eu não goste Então, o OneFootball é o aplicativo que tem que focar no caso Isso aí, focou aqui, onde vocês conseguem ver as informações de qualquer jogo De qualquer coisa relacionada ao futebol Então vocês conseguem ver também tudo sobre o mercado da bola O que tá rolando, quais jogos aconteceram, os resultados e quais vão ainda acontecer Então velho, baixa aí o link, vai estar na descrição Baixa lá pra vocês não perderem nada de notícia do futebol Beleza? E galera, então vamos direto pro assunto do vídeo Não vai ser um vídeo muito comprido Mas voltou aí a Najla Trindade Quem é Najla Trindade? Pra quem tá chegando agora no canal Ou pra quem, sei lá mano, tava congelado e não viu nada sobre A modelo Najla Trindade, ela ameaçou processar o jogador Neymar Júnior Por transporte de mulher com fins sexuais na justiça na França Então, isso é a notícia de agora Mas a Najla já havia processado o Neymar Por conta de suposto estupro que ele teria cometido nela Então, foi em 2019, isso lá perto de maio, acho, junho, julho, por aí Ela processou o atleta sob acusação de estupro e também de agressão Mas o brasileiro não foi indiciado por falta de provas da parte de Najla E as informações são do programa Fogo Localizando do SBT O atacante, ele é investigado no Brasil por divulgar também as fotos íntimas da modelo na internet Mas, para o Ministério Público do Rio de Janeiro A Procuradoria recomenda a absolvição dele Por entender que Neymar divulgou as fotos para se defender Da acusação que ela tinha feito contra ele por conta do estupro Suposto estupro, né? Então, o advogado da modelo, o Cosme dos Santos Ele disse que a recomendação do Ministério Público já era esperada E ele disse que entrará com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal O STF Contestando, então, que o pedido de arquivamento do processo E se o STF acatar, o caso voltará à primeira instância E o processo será, então, reaberto O Cosme também ressaltou que as coisas são diferentes na justiça francesa E que abrirá uma ação contra o jogador por crime de prostituição E o fofocalizando, entrou em contato com a assessoria de Neymar E que afirmou não ter recebido nenhuma notificação E que o assunto seria, então, passado Mas, mano, a Nájela quer voltar para a mídia, pelo que parece Ou está tentando fazer um alvoroço agora, então, na França Por ser uma justiça, né? Diferente Então, pode ser que o caso tenha, então, sim Uma nova River à volta E o Neymar vai ter que responder lá na França Pobre do Neymar Que agora está jogando muita bola Já tinha passado por isso Já tinha superado Já estava numa outra fase da vida E a Nájela resolve voltar Para assombrar ele Vamos ver no que vai dar isso aí Não sei se vai dar alguma coisa Mas vamos ficar ligados aqui nas notícias Caso tiver alguma novidade Eu trago para vocês E quem torce pelo bem do Neymar Comenta aí Força Neymar Não ia falar Ney, mas não É Força Neymar Porque o cara é o adulto Neymar agora Então, Força Neymar Deixa o like no vídeo, galera Se inscreve no canal Se vocês não conheciam ainda Que vai ter muitos vídeos aí sobre esse caso Ainda, né? Se tiver mais E também sobre qualquer tipo de notícia Lances, melhores momentos Curiosidades, polêmicas No mundo do futebol Beleza? Um forte abraço Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Que show you how No mundo do futebol 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 Tchau.